Olá, sejam bem-vindos ao PodCrescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul, hoje em uma edição especial aqui no EmpreendeFest, o maior festival de empreendedorismo do estado de Mato Grosso do Sul, um mix de ações, atividades, painéis, palestras, tecnologia, atrações culturais e inovação para micro e pequenas empresas. O meu nome é Bruno Mose e hoje estou aqui conversando com convidados selecionados, especialistas nas suas áreas, de várias partes do país que vieram trocar informações com a gente aqui. E o tema que a gente vai conversar hoje é financiamento público de incentivo à ciência, à inovação, à pesquisa. E o nosso convidado é ele, o professor Nalvo Franco, diretor científico da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia, aqui do estado de Mato Grosso do Sul, a nossa Fundect. Ele é matemático, mestre em engenharia de sistemas e computação, doutor em ciência da computação e pós-doutor em... Biologia Computacional. Biologia Computacional. Seja muito bem-vindo, professor Nalvo. Tudo bem? Muito obrigado, Bruno. Queria muito agradecer aqui ao convite que foi feito pelo SEBRAE para participar dessa grande festa do empreendedorismo aqui no nosso estado. É muito bom poder participar e a gente veio aqui junto com o pessoal da FINEP para poder mostrar ao público, que é uma boa parte do nosso público-alvo, que são os empreendedores, como que a gente pode fazer financiamento público atuando nas empresas diretamente para fazer a inovação acontecer e virar grande empreendimento de sucesso. Esse é o nosso objetivo e é um objetivo da Fundect também. É isso que eu ia te perguntar. Professor, a Fundect, então, é uma fundação... Deixa eu tentar explicar e o senhor me corrija, porque assim eu faço a parte do leigo aqui, tá? A Fundação, ela capta dinheiro para fortalecer pesquisas, inovações no estado. É isso? Isso, isso. A missão principal da Fundect é fazer apoio na forma de fomento financeiro para as empresas, para fazer empreendimento e inovação e também para as universidades e os institutos de ciência e tecnologia do estado para fazer ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo. Então, a gente apoia desde pesquisas básicas nas universidades, apoia infraestruturas de laboratório, apoia a formação de recursos humanos com bolsas desde iniciação científica, mestrado, graduação, doutorado e pós-doutorado e também faz esse apoio para as empresas na forma do que a gente chama de subvenção econômica. Subvenção econômica é uma modalidade de financiamento, que na verdade não é um financiamento, é um apoio direto para as empresas que não precisa devolver. A empresa atua, faz o seu plano de trabalho ser executado para transformar aquela inovação realmente no empreendedorismo, no empreendimento, desculpa, e uma vez que ela fez isso e gastou e fez o investimento corretamente, de acordo com o plano de trabalho, mesmo que não tenha dado certa ideia, a Fundect e o estado correm esse risco junto para não ter que devolver o recurso. Isso está na lei, na lei de inovação que foi aprovada em 2004, que se chama subvenção econômica. E a Fundect é o instrumento do governo do estado para fazer esse recurso acontecer e chegar na mão do empresário. Para gerir esse recurso, não é professor? Exatamente. Quando você fala em iniciação científica, a gente está falando de ensino que não é de graduação ainda? É isso, no ensino médio. Ensino médio? A Fundect apoia, junto ao programa PicTec, estudantes de ensino médio da rede pública estadual e da República Federal aqui no estado, para transformar os alunos do ensino médio em cientistas e empreendedores. A gente quer ensinar, usando metodologia científica, como que essas crianças, esses jovens, podem se transformar em gente grande na ciência, tecnologia e inovação. Como é que Mato Grosso do Sul está posicionado com relação a essa captação de recursos, professor? A gente tem tido bastante recurso, tem tido bastante vazão desses recursos? Sim. Porque uma coisa importante é o seguinte, por mais que a gente tenha uma quantidade interessante de valor de recursos, precisa desaguar isso. Precisa de pessoas, de empresas... Demanda. Precisa de demanda. Sim. Como é que a gente está nessa situação? A gente está bem e nunca esteve tão bem. A Fundet, desde o último governo, foi o governador Reinaldo, tem atuado muito junto à fundação, porque entende que ciência, tecnologia e inovação é importante. Apesar de nós termos vivido no Brasil quatro anos, digamos assim, meio esquisitos, né? Sim. A terra até deixou de ser renonda, parece, né? E a gente agora tem que mostrar que ciência, tecnologia e inovação, de fato, é importante e faz qualquer país ser um país grande. Sem investimento em ciência, tecnologia e inovação, não se cresce. Não tem jeito. E os países que já cresceram já mostraram isso. Nós precisamos fazer isso. O Brasil hoje é muito bom em transformar recursos em educação, em ciência e tecnologia. Nós somos bons nisso. Que legal. Mas nós não somos bons ainda em transformar ciência e educação e conhecimento em nota fiscal. O Brasil precisa aprender a fazer isso. E isso você faz com investimento no empresário, na inovação. Ele que faz a inovação acontecer. Não é o estudante da universidade, é o empresário que faz a inovação acontecer. E é por isso que a Fundet atua junto com parceiros. A captação, ela acontece com recursos do próprio Estado. E nós temos tido muito apoio do governo atual e também tivemos do governo anterior, ainda bem. Mas também nós temos que captar recursos do governo federal, por exemplo, junto a parceiros de grande porte, como o CNPq, como a Capes e como a FINEP. Que esteve junto com a gente aqui hoje para mostrar várias linhas de atuação deles, junto com as nossas também para os empresários. Professor, fala para a gente como é que é o dia a dia do seu trabalho no seguinte aspecto. Como é essa sensação de ser o elo que reúne a possibilidade de se pesquisar com valor econômico e essa demanda que existe das pessoas querendo produzir isso. Eu imagino que deve dar uma satisfação muito grande a cada edital que é lançado, com essa possibilidade de injetar dinheiro para que a gente crie ciência em Mato Grosso do Sul. Eu fico feliz, a Fundet fica feliz, quando a gente lança um edital para o qual tem demanda. Demanda sempre, em geral, ela é reprimida e o resultado dela é satisfatório. Por exemplo, nós lançamos no ano retrasado o edital MF Carbono Neutro. Foi o primeiro edital de pesquisas voltadas para o estudo de gases de efeito estufa, especialmente para a neutralização do carbono no Brasil. No Brasil? No Brasil. E a Fundet teve um sucesso enorme. Nós hoje apoiamos 19 grandes projetos que já estão mostrando os resultados parciais. Então, isso é satisfação. Então, a gente fica feliz quando tem a demanda, quando a gente constrói o edital que casa com essa demanda e o resultado aparece. Inclusive com as bolsas de iniciação científica, mestrado, doutorado. Ou seja, é quando a gente muda a vida das pessoas. Essa é a felicidade que é maior, né? Quando você sabe que o seu trabalho, você tem uma fundação com recurso público, está transformando a vida das pessoas. Isso não tem maior ganho do que isso. Professor, e a gente consegue mensurar o retorno de investimentos na ciência, na inovação para a sociedade? Por exemplo, se eu destino em três anos uma quantidade X, quando é que isso, quando é que a gente consegue perceber o retorno disso no cotidiano? Depende. Se você está financiando ciência básica, né? O que é ciência básica, professor? A ciência básica é aquela ciência que você talvez não consiga enxergar uma aplicação a longo prazo. Mas é assim que funciona a ciência, né? Sim. Quantos cientistas... O próprio DNA, a evolução toda do estudo do DNA, aconteceu depois que muita gente para trás estudou aquilo. Então, muitas vezes, as vacinas são assim. Muita gente estudou as vacinas, estuda as vacinas há muito tempo, para poder produzir e conseguirem produzir em um tempo muito razoável a vacina da Covid. É razoável ou não, né? Muito rápido, né? Muito bom, né? Estou sendo não generoso, mas foi muito rápido. O que acontece é que, muitas vezes, o retorno da ciência, ele não é imediato. E ele não é, muitas vezes, imensurável, com parâmetros muito simplistas. Ah, entendi. A inovação, não. A inovação no empreendimento, ela dá um retorno imediato. Por outro lado, você tem projetos de pesquisa e inovação, e muitas vezes, de extensão tecnológica, que consegue dar um resultado mais imediato para a comunidade onde você está inserido. Então, quando você estuda, por exemplo, uma nova técnica para produzir um determinado alimento, e essa técnica, ela é logo repassada para aquela comunidade local, você está fazendo ciência, está fazendo inovação e está tendo impacto social. Isso é fazer o que a gente chama de tecnologia social. Tecnologia social. Tecnologia social. Então, assim, a Fundet, como está na sua missão, apoia projetos de todos os tipos, de todas as matizes, com impactos que podem demorar muito, como podem demorar pouco. Mas não tem problema, porque ciência, tecnologia e inovação se faz assim. É ao longo do tempo que você vê o resultado. Mas, de novo, é investimento, não é gasto. Nós temos que sempre encarar que ciência, tecnologia e inovação é dinheiro de investimento. E quanto mais dinheiro público se investe em ciência, tecnologia e inovação, mais você consegue obter o resultado que você espera de um país, que é mudar a vida das pessoas e entregar esses resultados para a sociedade. A gente tem percebido, né, professor, realmente, ao longo do tempo, os resultados que você tem colhido, que a gente tem colhido, de uma atenção diligente na pesquisa, na ciência, a gente realmente percebe isso. Professor, outra questão. A gente está num evento aqui gigantesco, várias coisas acontecendo. Na sua visão, olhando tudo isso aqui, olhando todas essas pessoas, todas essas, muitos jovens aqui também, muitas pessoas com sonhos, qual a importância de um evento assim, que reúne tanta gente, tanta coisa ao mesmo tempo? Primeiro, impressiona ver o tamanho, a dimensão desse evento, a capacidade que o Sebrae teve de conseguir organizar um evento desse tamanho e conseguir chamar a comunidade de empreendedores, de pequenos e médios empreendedores para vir aqui discutir, fomentar e todo mundo sair daqui feliz porque conseguiu aprender alguma coisa. Então, assim, é uma grande oportunidade que nós estamos tendo na Fundect exatamente para mostrar para esse público que a Fundect é uma fundação estadual, um recurso público que existe e que fomenta a atividade deles. Então, assim, eu me sinto muito feliz e a Fundect se sente muito honrada de poder participar de um evento desse tamanho e eu tenho certeza que daqui para frente o Estado vai conseguir absorver muito mais esse tipo de ação, porque são essas ações que fazem com que a economia cresça. E o que a gente precisa é isso, é que a economia cresça, que a gente tenha geração de emprego e que os resultados vão acontecendo mais pé no chão da sociedade. É isso que a gente precisa. Professor, a gente está terminando aqui, mas eu tenho que fazer uma pergunta que é a seguinte, na sua opinião, empreender é vocação ou pode ser despertado em todo mundo? Pode, são os dois, né? Você desperta essa vocação. E a Fundect também tem esse papel. Quando a gente dá uma bolsa de iniciação científica para um estudante de ensino médio, a gente não está querendo que ele se transforme em um cientista. Se ele se transformar em um cientista, vai ser ótimo. Porque precisamos de bons cientistas. Mas ele pode assumir qualquer papel na sociedade com uma visão diferenciada depois que ele fez a iniciação científica. E essa visão pode estar carregada com o empreendedorismo. Aliás, de que se passar, nós temos uma ação junto ao SEBRAE que os nossos bolsistas de iniciação científica também fazem cursos no SEBRAE de empreendedorismo com seus professores. Os alunos do PICTEC têm essa oportunidade de fazer, de ter, por exemplo, essa centelha de carreira empreendedora. Que fantástico! Eu sou do tempo, você não, mas eu sou do tempo que os nossos pais não falavam para a gente assim, escuta, vai ser um empreendedor. Você tem que crescer, você tem que estudar para ser um médico, para ser um engenheiro, para ser um advogado. Exato. Não falava para a gente assim, não, você vai crescer para ser um empreendedor, para ser um inovador. Hoje a gente já fala isso. Então isso é cultura. É cultura. Então mais gente vai ter vocação para isso e quanto mais gente tiver vocação, mais bons empreendedores e inovadores nós vamos ter e mais a inovação vai acontecer em todo o Brasil. E é isso que a gente precisa. A Fundex é simplesmente um instrumento público para transformar isso em realidade. E é para isso que a gente está lá. Muito bom. Professor, e quais são os próximos passos aí da Fundex num futuro próximo, daqui a cinco anos, no máximo? Deixa eu falar primeiro, nos próximos cinco meses. Opa! Então é ótimo. Nós vamos lançar agora, até o final do ano, o edital do Tecnova 3. O Tecnova 3 é um grande edital para fomentar empreendedorismo e inovação e empresas, startups que já estão com a ideia já consolidada e que precisam de um empurrão, de uma aceleração para transformar aquela ideia e para escalar aquela ideia realmente num empreendimento de sucesso. Legal. Diferentemente do programa Centelha, que você pega a ideia lá no começo, o Tecnova, a ideia já tem que estar mais consolidada. E já está na terceira edição, então. Já está na terceira edição. Nessa edição agora, são nove milhões, desculpa, onze milhões da FINEP e quatro milhões do governo do Estado, quatro milhões e seiscentos mil do governo do Estado, totalizando 15 milhões, para apoiar até 30 empresas com um ticket de quinhentos e vinte mil reais por empresa para transformar, de fato, o seu negócio. Que formato? Na forma de subvenção econômica. Ou seja, você aplica o seu dinheiro de acordo com o plano de trabalho que você prometeu, se acontecer o risco de não dar certo, todo mundo assume o risco junto, você não precisa devolver o dinheiro. Isso é subvenção econômica. E aí, o que a gente vai fazer no edital do Tecnova agora? Eu estou muito ansioso para lançar esse edital. Que legal. A gente só está em fase agora de assinatura de convênio e contrato com a FINEP para fazer isso acontecer, mas já está tudo certo. Ele vai acontecer. Serão 30 empresas que serão severamente selecionadas, com bons projetos de inovação, e somente os bons projetos vão passar para que a gente torne esse apoio e faça essas empresas realmente crescerem. Elas vão ter que, inclusive, contratar empresas para promover a aceleração do negócio e para promover a internacionalização também. Porque sem internacionalização, a coisa também não vai para frente. Você precisa saber vender para o seu mercado e também vender para o mercado. Para fora, exatamente. Professor, olha para aquela câmera aqui e diga para a gente o seguinte, quem agora está com uma ideia na cabeça, quem se interessou por toda essa nossa conversa e quer entrar em contato com a Fundect, quer ter um contato mais próximo, como é que encontra a Fundect? Primeira coisa, encontra na internet. www.fundect.ms.gov.br. E pode também mandar um e-mail para inovação.fundect.com e fazer sua pergunta. Entre no site da Fundect, que lá tem vários editais que já aconteceram, para você entender quais foram as empresas selecionadas e como elas foram selecionadas. E preste atenção nos próximos editais que a Fundect vai lançar. A gente pretende, ano que vem, lançar um edital, EFN ainda é o Tecnova, e ano que vem, novos editais com recursos próprios para apoiar o empreendedorismo e inovação no Estado. Diga, pode dizer. Investimento em ciência, tecnologia e inovação é a nossa história. A Fundect está completando esse ano, 25 anos, com muito orgulho de poder fazer parte de todo esse processo de crescimento do Estado. Professor Nalvo. Nalvo Franco, diretor científico da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul, a nossa Fundect. Professor, eu quero agradecer a sua disposição, a sua disponibilidade, por estar trabalhando de forma tão cuidadosa para que a ciência e inovação em Mato Grosso do Sul seja realmente, esteja assentada, seja um ponto pacífico para a gente. Não se discute sobre isso. Existe ciência e inovação em Mato Grosso do Sul e ponto. Muito obrigado pela sua presença aqui. E você que está assistindo a gente, olha, pessoal, é o seguinte, não esqueçam de seguir o Sebrae nas redes sociais, Sebrae MS no Instagram e o canal do Sebrae Mato Grosso do Sul no YouTube. E se você está ouvindo e vendo a gente pelos seus agregadores de podcast, não esqueça de adicionar o Pode Crescer à sua playlist, tá? Em algum momento você vai achar um conteúdo, um convidado que vai surpreender você com informações e dicas para você que quer empreender. Ok? Professor, muito obrigado. E como sempre, a gente se encontra numa outra edição do Pode Crescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul. Tchau! Mato Grosso do Sul.